Tudo bom, pessoal? Parado aqui em Willow Fork, que é um, se vocês olharem aqui para trás, eu acho que dá para enxergar, é o Country Club aqui do West Houston, fica na parte oeste de Houston. É um lugar super bacana, onde muita gente vem aqui para fazer negócio, né? Na verdade, é um grande campo de golfe, eu particularmente não gosto de golfe, mas é um lugar muito bacana para as pessoas se encontrarem, empresários se encontram e a grande maioria, ainda mais nesse calor, está fazendo muito calor aqui em Houston especificamente, mas no Texas inteiro está super calor, então as pessoas não vão lá para o campo de golfe, elas sentam ali nas mesas e encontram os amigos, conversam sobre negócios, fazem bons negócios, tomam um bom uísque, um bom vinho e acabam se relacionando profissionalmente. Então vocês, eu vou tentar vir aqui de final de semana, geralmente de quinta-feira, hoje é quinta-feira, vem só as pessoas que realmente fazem parte aí desse hall de relacionamento, mas de final de semana vocês vão ver, eu vou tentar gravar no final de semana e vou tentar postar isso, principalmente no Instagram, que eu posto bastante coisa ali do dia a dia, vou tentar mostrar aqui para vocês, aqui só fica parado nesse estacionamento só carrão, vocês vão ver só carro realmente muito bacana, Mercedes S, Rolls Royce, Bentley, final de semana é a maioria desses carros de altíssimo luxo, não tem muito esportivo, mas é muito carro de altíssimo luxo aqui onde as pessoas acabam se encontrando de final de semana, famílias, filhos, e é muito comum aqui nessa região, o texano ele guarda muito esses valores de famílias, valores religiosos, tem muitas igrejas aqui, então é muito comum as famílias já meio que apadrinharem o casamento dos filhos, a gente vê muita molecada aqui de final de semana junto com as famílias, conhecendo o filho de um com a filha do outro e eles crescem juntos e as famílias se conhecem e acabam ficando dentro do mesmo hall de amizades e o mesmo nível social que eles têm, tanto prezam aqui, então é um lugar bacana, sugiro para vocês que quando vocês venham para os Estados Unidos, busquem relacionamentos dentro desses círculos de amizade, acaba abrindo muitas portas para vocês e vai atrair com certeza absoluta muitos bons negócios com pessoas muito boas, eu falo sempre, o brasileiro vem para os Estados Unidos e quer ficar colado em brasileiros, quanto mais tiver melhor, eles acham que é mais facilidade, eu acho que é exatamente o contrário, se você está indo para um outro país você tem que se misturar, você tem que se blend com as pessoas daquele país, e aí fazer negócios ali, gerar negócios ali acaba abrindo as portas para todo mundo, para você e para eles também, certo? Mas vamos lá, esse vídeo aqui de hoje é para falar, eu vou tentar gravar dois vídeos aqui, porque eu estou esperando o pessoal chegar, eu estou 30 minutos adiantado, então eu estou tranquilo aqui, vou tentar gravar dois vídeos diferentes, esse primeiro aqui é para falar sobre uma pergunta que fizeram para mim sobre EB3. Muita gente acha que o EB3 é um visto especificamente criado para profissionais unskilled, e não é bem assim, né? Então eu quero já deixar aqui claro para vocês, e quero explicar como funciona. O EB3 é um visto employment-based, por isso que ele vem com essa com essa denominação EB, né? De employment-based, de terceira categoria, que ele se divide aí em três faixas, né? Que é o skilled, o unskilled e o professional. Então eu vou falar primeiro do skilled, que são profissionais que já têm algum tipo de habilidade dentro de uma área específica de atuação, não necessariamente formado, não necessariamente graduado, mas que tenha mais de dois anos daquela determinada especialidade, daquela determinada área de atuação dele. Então a gente vê muito, aqui no escritório, a gente vê muito mecânico trabalhando dentro de EB3 skilled, tá? Não necessariamente formado em engenharia mecânica, mas mecânicos que têm algum tipo de conhecimento há muito tempo, mais de dois anos dentro de uma área específica, um martelinho de ouro, ou mecânica de injeção eletrônica, alguma coisa nesse sentido, a gente vê muitos profissionais nessa área. Segundo é o professional. Professional é para quem tem nível superior, com cursos acima de dois anos de graduação, muitos tecnólogos se qualificam para isso e essas pessoas precisam ter mais de dois anos de formado, ou seja, dentro de uma área da sua graduação. Então é importante as pessoas entenderem isso, que sim, pessoas formadas podem sim aplicar para o EB3. Ah, mas eu me formei há dois anos, não tenho cinco anos para um EB2. Ok, EB3 professional, certo? Profissionais graduados com mais de dois anos. E o último, que é o unskilled, que é realmente para aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de especialização, nenhum tipo de especialidade na sua área de trabalho, mas que essas pessoas, elas são capazes de executar aquele determinado serviço. Então, o requisito, para quem acha que EB3 unskilled não tem nenhum requisito, sim, ela tem um requisito. O requisito é que a pessoa tenha capacidade física de executar aquele determinado trabalho. Então, por exemplo, se você for operador de máquina de um Walmart, por exemplo, daquelas máquinas que levantam produtos, e você não tiver força suficiente para fazer a operação daquela máquina, ou tiver algum tipo de restrição, seja auditivo, seja visual, seja qualquer coisa, que não permita que você exerça aquele determinado cargo, mesmo sendo um cargo unskilled, você não vai poder aplicar para esse serviço. Mas se você tiver a capacidade de executar aquele tipo de serviço, sim, cabe um EB3 unskilled, certo? Então, vamos acabar com esse mito de que realmente somente as pessoas totalmente desqualificadas é que podem ser aplicáveis para um EB3. Não é. Eles se dividem em três categorias e cada uma delas precisa ser enquadrada da forma mais condizente com a vaga que foi ofertada. Seu advogado, com certeza, saberá te orientar e saberá aplicar dentro da vaga, dentro da categoria, de acordo com a vaga específica que foi feita a job offer. Certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Vou tentar gravar mais um vídeo agora falando um outro assunto super interessante que aconteceu hoje com um amigo meu, cliente, meu amigo meu, que ele foi comprar um carro para o filho dele. Vou trazer aqui para vocês, para vocês ficarem alertas. No próximo vídeo a gente publica. Abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.